E PlanPiping Tutorial Avançado. Neste vídeo se mostra o conteúdo da tabela de códigos de componentes. A cada componente de tubulação de PlanPiping lhe corresponde um código de componente que se define nesta tabela do sistema. O significado de cada coluna é detalhado no manual técnico. Aqui veremos só os parâmetros principais. Na primeira coluna vemos o código do componente. Na segunda, a descrição genérica associada, que é o único dado que se pode modificar se abrimos esta tabela desde o menu de referências, como acabamos de fazer. O resto dos dados se modifica vagamente. Outra coluna que de vez em quando se modifica é esta. Permite configurar se os componentes de derivação se identificam como os dois diâmetros ou só como o diâmetro de redução. Neste caso se coloca um 2. Por default, há componentes que estão definidos desta forma, por exemplo, o Weldolet. Na realidade, as colunas contidas na tabela Cod só chegam até a PC. O resto se encontra na tabela relacionada PDL do sistema que define as possíveis formas utilizáveis para os componentes. Esta define-se o componente de redução. Esta é a quantidade de pontos de conexão. Este é o número de parâmetros dimensionais. Para poder modificar qualquer coluna desta tabela, temos que abri-la desde o editor de tabelas de BF. Esta tabela se encontra na pasta STD de instalação junto a outras tabelas do sistema e temos um índice com o mesmo nome. Aqui vemos as descrições nas distintas línguas e o resto das colunas. A coluna PDL contém o nome do arquivo de definição paramétrica ao qual estão associados os parâmetros específicos na tabela PDL. A coluna PD estabelece a correspondência como símbolos utilizados nos PND, etc. Vejamos agora a tabela PDL que define propriedades associadas as formas dos componentes. Aqui vemos também as descrições em várias línguas e o resto dos parâmetros. Consultar o manual técnico para maiores detalhes. Em particular, resulta útil a coluna IMAGE que quando o código GEN começa com maiúscula contém a gráfica da peça. A coluna IMAGE 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 Obrigado.